Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado, tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado, tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus é Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus é Todo mundo pulando, 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 pulando Campos, libério, grado para o mundo Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado, tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado, tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus é Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus é Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus é Todo mundo pulando, 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 pulando Faz barulho pra Jesus Mente, aquele que mente lá do início tentando te acusar Mas eu resisto na minha fé Jesus é teu perdão, da graça que detona toda acusação Coisa não existe culpa pra quem aperta o botão O sangue da remissão Filhinhos ou pequenos, não tem um pé no chão Mas se perca com o fim, Cristo advogado é bom Uma vida nova, um passado apagado Pensando nisso até entenda a raiva do diabo Pensa Não há condenação pra quem está em Cristo, Jesus Ouça O som dos céus que se alegam por tua vida, pelo teu perdão Cante Pra celebrarem Jesus Cristo, o arroba dos seus pés no chão Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando Falando a mão sobre a pessoa que está ao seu lado Pulando na presença de Deus Pulando na presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando Na presença de Deus Todo mundo pulando, 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 pulando Oh, yeah Yeah